. 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 e puxar o braço e fazer aquele avaliamento de eslab, desse tipo, tá vendo? Aí eu tenho que aprender, se eu puxar a perna, se for firme, e puxar o braço, eu não consigo puxar o braço, percebe? Eu não tenho força, por conta que eu não tenho questão de ponto de apoio. Agora, quando eu aprendo aonde que é esse ponto de apoio...